Música Nós estamos acompanhando já há mais de seis anos o desenvolvimento da Abrape nos cursos que ela oferece a capacitação dos conselheiros, seja deliberativo, seja fiscal e eu entendo que é um momento muito importante para a nossa capacitação para melhor desempenhar a nossa responsabilidade, principalmente no nosso caso nós somos representantes de 24 mil assistidos da Fundação Sistel e recai sobre nós uma responsabilidade muito maior para bem desempenhar e bem representar esses assistidos que estão aguardando cada mês a sua aposentadoria e nós ali representando somos os guardiões também do seu patrimônio previdenciário A expectativa em nível Brasil de todos é que o seu plano seja bem administrado, seja bem protegido e eu acho que a responsabilidade não é só do conselheiro eleito, mas dos conselheiros também indicados pelas patrocinadoras porque cabe às patrocinadoras também a solidariedade do plano então interessa também às patrocinadoras a capacitação dos seus conselheiros para bem desempenhar também Legenda Adriana Zanotto